Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa receitinha vai ser fácil e deliciosa. Vamos fazer uma gelatina cremosa. Para a nossa gelatina vamos precisar de uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 100 ml de leite, 400 ml de água quente e 2 pacotinhos de gelatina. Vamos começar dissolvendo a gelatina na água quente. Eu estou usando aqui no sabor de frutos vermelho, mas vocês podem usar o sabor da sua preferência. E aí E aí No liquidificador vamos colocar o leite condensado, o creme de leite, o leite, a gelatina e bater bem. E aí E aí E aí E aí E se vocês estiverem gostando das nossas receitinhas, não se esqueçam, se inscrevam no canal, assistam e curtam os vídeos. Em uma travessa, vamos colocar a nossa gelatina cremosa e levar para o frio por mais ou menos duas horas ou até que fique firme. E depois de duas horas, assim ficou a nossa gelatina super cremosa. Lembrando mais uma vez que pode ser feita com qualquer sabor, que vai ficar deliciosa. Vamos experimentar? Espero que vocês tenham gostado dessa gelatina e não se esqueçam do like, pessoal. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!